Eita! Devei ter soltado Não, caiu gente aqui Caiu? Caiu Caiu aqui, ó Aqui vai, eu peguei a colete 20 aí, é de fuder Não, lute aí, lute aí Dá pra pegar Só fica mais perto, eles tão ganhando Tem colete azul aqui dentro, se vier rápido Dá pra pegar Ah, tem 3 comigo, cara Pega colete aqui, pega colete que lê Ah, mano Como que eu não deitei essa? Ah, mano Como que eu não deitei essa? Tudo isso Já não dei, tá? Só fica dentro Só fica dentro Só fica dentro Quebrando todo mundo, velho Não, eles vão vir aqui Tem outro squad 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 Lute rápido, lute rápido E vamos finalizar esse povo aqui Eles também tão ruim Eles tão rilando Jogou granada Cuidado Nossa, eu padei teu peixe, velho Ah, meu Deus Não 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 Tem que jogar tudo Ó Vou tirar nas costas aqui Olha só Deu bom, deu bom Deu bom No final deu certo Clica Clica ela, que que ela é ela Mas foi não, eu quebrei muito o Bloodhound ali Por isso que eu puxei, gente Vamos dar uma respirada agora, prestar atenção Tem um colete roxo aqui, mas tem que só tem Tem um colete aqui, nível 3 Carapack está chegando Tem um colete roxo aqui Eu não tenho nada, porque eu não luteei Vou lutear É, não, agora dá pra lutear Tô de P-2020 Munição leve, você tem 60 aqui, tá? Preciso de bala de energia Que certeza Dá pra gente jogar desse raio aqui, se não tiver ninguém nele Olha, alguém está lá Eles estão longe Da frente Da frente É Só não sei se tem gente lá Vou dar uma subida ali Ah, tem 10 squad, cara Tá aberto Tá aberto, é Mas a posição aqui é boa pra gente segurar Vamos ver pra onde que o gás vai bater Também trouxe minhas armas nenhuma Certo É A panela dos dois A panela dos dois Se você luta de novo Se você luta, eu luto Beleza O buracão O buracão O buracão É Bem, o replicador está chegando Eu não sei Vamos fumar! segurada daqui por enquanto porque muito provavelmente essa você vai fechar aqui assim ó ó praule pegaram a praule livre o bicho-de-maria é ela tá do café também e depende depende do lado que ela tá nessa tá na mão do inimigo a nossa mão ela tá de deusa é uma só praule eu já gosto muito saudades e essa droga não acho que droga de lá e eu acho que vai pedir lá e falar o fado é que eu tô com o close então tô só com x e aí eu tenho uma 2x mas eu tô usando a tempo tem ah não então fica é para o gás bater muito provavelmente é assim vai ser para aquele lado ali mesmo e e vai descer gente daqui ainda viu vai lá e oi 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 eu não consegui consertar e falei eita porra que eu acertei já tava o vídeo né já tava eu tomei dois tiros na boca daquela bangalore lá meu deus do céu quebrada foi fácil deitar por causa disso vocês viram algum movimento nessa casa aqui ou nessa casa aqui não vi nenhum o pessoal chegando vai cair na gente vai cair na gente tá na gente tá no raio da casa tá bom tá bom cuidado e cuidado problema que não tem como subir mano segura segura mas fica de olho ó tá aqui subiu de novo a valk fica de olho desceu subiu quebrou quebrei que a ver espera espera mandando bateria eles estão no raio cuidado essas duas aqui ó e eu cuido aqui o lado de cá deitor demorou demorou a outra pode lá chegou o esquadro chegou o esquadro fica mais aqui ó fica mais aqui ó tá e outro esquadro lá em cima esperamos a TV tá ah não mano é a valk deles é a valk deles que subiu lá vocês matou finalizou não não que ele desceu não tô aqui ainda tão embaixo vai ressar vai ressar ressou mano já ressou já ressou ressou vão ter que andar gente deixa eles irem primeiro beleza vem aqui vem aqui comigo ó vem aqui ó vem aqui comigo vem tá restando aqui tá aqui embaixo se relando hein eles caíram full vem comigo aqui ó nesse canto aqui ó isso cai aqui ó não cai lá embaixo não isso ai eu não caí eu não caí meu deus tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem eles conseguiram levantar o porno mano vocês deitaram é então beleza segura daqui por enquanto beleza que eu consigo subir aí beleza qualquer coisa joga desse buraco aqui tá se vocês começarem a tomar muito o cara tá lá ó joga daqui ó vamos pra safe vamos pra safe vem comigo vamos pra safe de uma vez vem bora alguém quer aquela crabe ali se deixar essa arma aí vai ser bem boas joga da casa aqui ó eu vou pegar vou trocar beleza não beleza porque não deixa ela aí não porque dá um cover aí dá um cover aí peguei beleza ó pega a casa pega rápido aqui ó segura a beleza beleza também também pra caralho deixa esse deixa esse ó eu vou deixar aqui ó vou deixar um vou deixar um colete roxo aqui pra swap eu vou pegar esse dourado ali ó cadê onde é que você pode ser possuiu e dentro ó ó cd 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 eu dando deu né não é um revenente nós estamos bem pra caralho ele vai restar tá ele vai restar tá não beleza mas nós tem seis squad nós estamos bem pra caralho mano a posição é muito nova ó fica de olho aqui viu aqui aqui fica de olho aqui ó lá ó ó lá gente chegando aqui ó ó lá ó ó lá gente vamos cobrar esses malucos aqui ó calma calma o revenente vai levantar o tiro não vai conseguir ressar não não vai conseguir não só fica de olho nesses malucos eles vão vir por esse raio aqui ó prensa eles lá eles voltou eles não vão vir por aqui não tá vendo ó só que tem gente aqui ó isso beleza lá eles não vão vir não fica de olho eu sou aqui mano eu sou né eu sabia que ia ressar aonde foi lá em cima deitou você deitou né boa boa aí vai morrer pro graça aí vai morrer pro graça pegou a kill não ainda não tá lá em cima beleza a safe é muito nossa mano é muito é só segurar cara só segurar entra 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 não 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 tô na gente não tô errado gente só vai vir de lá tá só tem aqui não vem mais de outro lugar não o maluco aqui ó você não pegou a kill dele não virou caixa lá só fica esperto que tem gente aqui atrás beleza só desce desce e rila não não gente fica em cima não desce 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 quebrou eu tô full close tá eu não consigo ajudar vocês aí não beleza eu tenho um chudão só eu tenho não eu tenho tem quatro segura um pouquinho qualquer coisa você passa o ap que você acabar nossa não pode deixar esses cara vim quebrei muito quebrei muito lá tá descendo aqui ó está aqui ó não é um solo é nossa é uma banga é uma banga é nossa é nossa é nossa falei com a seca a seca era muito nossa falei a seca é muito nossa muito nossa muito nossa deu bom deu bom eu acho que eu ganho